Você tem medo de tomar a vacina para a covid? Poxa, essa é uma dúvida que muita gente tem me perguntado e que eu entendo perfeitamente o leigo ter essa dúvida, mas se você é profissional de saúde, definitivamente você precisa ter esse crivo para entender e até mais do que isso, para passar para o leigo segurança na hora dessa tomada de decisão. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar entre todos, não só entre os profissionais, é a questão da incerteza. A gente não tem, dificilmente, óbvio que sempre há exceções, mas dificilmente a gente tem certezas absolutas. A gente nunca toma decisões que são indubitavelmente, que indubitavelmente te levam para um caminho determinado, seja ele bom necessariamente ou ruim. Eu costumo muito dizer para os jovens que estão se formando aí, os residentes, que em medicina, mas medicina leia-se aí qualquer área da saúde, em medicina você pode fazer tudo certo e dar tudo errado, você pode fazer tudo errado e dar tudo certo. A questão é que na hora que você faz tudo certo, a sua probabilidade de dar ruim é bem menor. Então, voltando aí na questão da vacina, Poxa, como é que de certa maneira eu trabalho isso? Ontem eu fiz um stories e alguém me perguntou por direct, Pô, mas se você não tem certeza, por que tomar? E aí eu fiz uma provocação com essa pessoa e eu queria fazer com vocês também, que estão me assistindo, e serve como um exemplo legal para vocês levarem para dentro dos consultórios de cada um. A pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte aqui, e ela falou assim, olha, não é por nada, mas eu tomei, tá? Falei, não tem problema, mas você usa cinto de segurança? Ela passou um tempo e ela respondeu, Poxa, uso. Falei, tá bom. Se por acaso, Deu Me Livre, você tiver um acidente, é garantir que você não vai morrer, ou que você não vai ficar sequelada, grave? Não, você pode até ficar pior por causa do cinto, em função, às vezes, dependendo de um acidente, ele te prende ou você não consegue sair do carro, e esse carro, sei lá, explode, por exemplo. Sim. Por que você usa? Pensou? Você usa porque probabilisticamente você tem um menor risco de se dar mal do que se dar bem. O cinto tem uma probabilidade maior de ajudar do que de atrapalhar, ou até do que ser neutro. Essa é a razão que a gente usa o cinto. Por que você está falando de cinto, Neto? Porque a vacina é a mesma coisa. Quando a gente opta por vacinar, no caso, a gente está usando, a gente está num momento do Covid, mas isso serve para tantas e tantas vacinas que mudaram a história da humanidade. Eu lembro perfeitamente quando, alguns poucos anos atrás, a gente teve um surto de febre amarela aqui no Brasil, por um problema justamente das pessoas pararem de vacinar, e um dos casos mais graves que eu vi naquele momento, veio muita gente morrer, mas esse caso foi muito marcante, foi um médico que, inclusive, caiu para um transplante de rim e de fígado, esse médico, ele tinha vacinado, e mesmo assim, ele pegou uma forma grave da febre amarela. Poxa, isso é um exemplo de que as vacinas, elas não são perfeitas, as nossas condutas, de modo geral, não são perfeitas. A vacina da Covid não é diferente. Então, você sim vai ver pessoas que tomaram a Coronavac e que tiveram quadros graves e morreram. Você sim vai ver pessoas que tomaram a vacina de Oxford e tiveram, sei lá, não só uma morte por coronavírus, tiveram um quadro de uma trombose, que tem sido tão falado. A questão é, a balança na escolha de tomar ou não uma vacina e de como levar isso para os nossos clientes é o seguinte, qual que é a probabilidade de dolo? Ah, é baixa. É bem baixa com essas vacinas. Mesmo que ela existe. E mesmo aquelas pessoas que, por acaso, morram ou tenham Covid, isso não significa que foi por causa da vacina. mas, na hora que você olha para os dados de modo geral, e aqui eu estou sendo amplo, as vacinas de modo geral validadas aí no mundo, meia dúzia já pelo menos, elas mostram um potencial benefício bem importante, principalmente na hora que a gente pensa em termos populacionais. Faz uma conta de padeiro, tá? Imagina se no Brasil, ao invés da gente ter tido aí quase 15 milhões de casos se a gente tivesse tido metade. Por que que isso tinha repercutido em termos de mortes? Ou de hospitalizações? Ou mesmo desse transtorno que virou a vida de cada um? Então, sendo muito direto e objetivo, não é porque há algum risco que você deixa de usar o cinto de segurança. Então, não é porque há algum risco você deveria deixar de vacinar, não só para a COVID, mas para as várias outras possibilidades que a gente tem aí no nosso portfólio para diminuir a morte e mortalidade associada às doenças infectocontagiosas. Beleza? Teve alguma dúvida? Deixa aqui embaixo, eu vou tentar te responder. A ideia realmente é massificar essa informação aí junto aos profissionais de saúde, que eles possam levar essa saúde baseada em evidência aplicada à prática clínica para dentro dos consultórios, para dentro dos hospitais, para dentro das academias e tantos outros locais onde vocês estão atuando. Tá bom? Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.